Música Alunos e professores de unidades da Faietec de todo o estado estão produzindo máscaras de proteção contra o coronavírus. A Fernanda Rua é natal vivo e vai contar tudo pra gente. Isso mesmo, Fachel. Eu estou na unidade da Faietec aqui de Quintino, na Zona Norte do Rio. E olha só, aqui as alunas do curso de corte e costura estão confeccionando essas máscaras. Pra falar sobre essa produção, sobre essa iniciativa, eu vou conversar ao vivo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Secretário, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa iniciativa, como é que está sendo essa produção aqui na Faietec. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Silvana, Fachel. Bem, nós começamos ontem a produção das máscaras. A ideia é produzir 4 mil máscaras na primeira semana e a partir da segunda semana em diante, a nossa produção aumenta para 8 mil máscaras. Só ontem, né? Foram feitas já 200 máscaras em um dia. Sim, apenas ontem. Nós teremos nove unidades da Faietec distribuídas pelo Estado trabalhando nessa área. São as unidades que têm os cursos de modelagem, corte e costura. A ideia é doar essas máscaras, né? Nós vamos doar essas máscaras para a Secretaria do Estado de Saúde. A partir da definição da Secretaria de Saúde, nós vamos fazer a distribuição local nas regiões, por exemplo, na região norte, noroeste. Essas máscaras vão ficar por lá. E são profissionais de várias áreas que podem usar esse tipo de equipamento, esse tipo de máscara, né? Sim, principalmente o pessoal da área de apoio, tá? O pessoal da área de saúde, segurança pública, todo mundo que for ter contato com outras pessoas. Aquela proteção pessoal, né? Que é importante. Essas máscaras vão atender muito bem. É importante a gente ressaltar que é uma máscara feita com um produto simples, né? Com TNT. É uma produção barata até para vocês mesmos. Ela resume no tecido ou não tecido, TNT, o elástico e a mão de obra do pessoal. Lembrando que essa mão de obra, ela é voluntária. São alunos do curso de corte e costura, professores e aqueles que estão envolvidos na profissão. Tem muita gente também entrando em contato com a gente, oferecendo mão de obra, né? Agora, só porque antes da gente conversar ao vivo, falando sobre voluntários, também queria dar esse espaço para o senhor falar sobre os voluntários que estão sendo chamados, convocados para fazer a testagem rápida, né? Aquele processo de testagem rápida para a doença. É, nós estamos precisando de voluntários. No site da FaiTech tem um e-mail onde você pode mandar os seus dados. E voluntários de modo geral, não precisa ter uma profissão específica, para que possam nos ajudar na questão dos testes rápidos, junto ao DETRAN e à Secretaria de Saúde. Testes para poder diagnosticar o possível coronavírus, né? Diagnosticar o Covid-19 e também a vacinação da H1N1. Tá certo. Muito obrigada, secretária, pela sua participação no Bom Dia Rio. Faxel e Silvânia, eu volto com vocês. Tchau.